Esse conteúdo, que a gente tirou foto aqui, vai pra televisão. Logo, logo, quando sair o conteúdo, eu vou te mostrar pra você ver. O Léo tá fazendo um trabalho bem bacana de edição do Vovô Anésio. E esse fundo verde, pra que que serve esse fundo verde? Ele é usado em cinema, esse fundo. Quando tem, atrás de você, você tá aqui, ó. E atrás de você tem esse fundo, essa cor. Atrás de você, eles conseguem colocar qualquer coisa. Consegue colocar você, por exemplo, lá em São Paulo. Através desse fundo. Ele é um fundo que dá pra mudar ele e coloca você em qualquer lugar do mundo. Com aquele fundo ali. Então, ele grava as fotos com o fundo verde. E depois, no computador, ele te coloca em qualquer lugar do Brasil, do mundo, com o fundo verde. Você acredita, pô? O Léo aqui tá fazendo um trabalho bacana, cara. Não, isso aí faz milagre. E sabe onde eu vou te colocar? Sabe onde eu vou te colocar? Nesse fundo aqui? Lá no deserto de Saara. Isso aí faz milagre. Faz milagre, é, ué.